Salve galera, cês tão de boa? Eu já fiz um vídeo falando sobre qual o nome verdadeiro dos rappers, e vocês curtiram demais. Então assim, eu pensei em trazer hoje a altura dos rappers, pois na TV ou na internet pode parecer algo, mas pessoalmente é totalmente diferente, cara. Mas antes, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue nas redes sociais que tá aqui na descrição, beleza? Então sem mais delongas, cara, bora pro vídeo. Iniciaremos com o Snoop Dogg. Que tem 1,93m de altura, cara. O cara é bem alto aí, tá ligado? Já o Eminem é um pouco mais baixo. Ele tem 1,73m. Mas que comparado a mim, pô, o maluco é um gigante. Já o seu rival, Machine Gun Kelly, possui 1,92m. O maluco é gigantão aí, tá ligado? XXX Tentacion, infelizmente se foi. Mas quando ele se foi, ele ainda tinha 1,68m, tá ligado? Bem próximo da minha altura aí. O cara era bem baixinho mesmo. Já o Liu Zivert é bem mais baixo ainda. Ele tem 1,61m. O maluco é um anão do trap, tá ligado? Liu Wayne tem 1,65m. O que no acorde já é meio que deixa meio iminente, né? O maluco é bem baixo, até nas câmeras. Liu Skies já é mais alto. Ele tem 1,75m. Liu Yast tem 1,80m. E eu nem fazia ideia, cara. Esse aí eu realmente achava que ele era baixinho, cara. Pontos Malone também foi outro que me surpreendeu. Ele tem 1,84m. Esse era outro que eu também achava que ele era baixo, cara. Ty Dolla Sign tem só um centímetro mais alto. Ele tem 1,85m. Terminando agora a lista com as mulheres, a próxima é a Nicki Minaj, que tem 1,57m. E o mais louco é que a Bat Baby, que é a minha futura namorada, né? Também, cara. Ela tem 1,57m. Já a Cardi B é só um pouquinho mais alta. Ela tem 1,60m. Terminamos com a Iguia Zélia, que tem 1,78m. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e me segue nas redes sociais, que tá aqui na descrição, beleza? E é isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. E até o próximo vídeo. Falou.